Por que você parou? Estão coçando sua testa Gente, não podem coçar a testa Pano, pano, papel higiênico, qualquer coisa Lente Olá pessoal cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo legal, comigo está tudo joinha Hoje o Mundo Sox está fazendo uma coisa diferente Fim aqui para o meio da Paulista e vou fazer uma pequena aventura Algo que eu nunca fiz Vou procurar produtos para tingir o meu cabelo Certo? Vamos ver o que eu vou achar E ao meu lado está aqui o meu fiel escudeiro O Danilo Fortunato Que vai também passar vergonha comigo, ok? Então pessoas cheirosas, não consegui achar tinta de cabelo Mas achei um lugar bem especial Eu estou aqui no Shopping Center 3 Encontrei um stand muito interessante Tem todas as frases que eu sempre falo no canal Principalmente esta daqui Olha lá pessoal, não é a minha cara Certo? Qualquer coisa eu estou falando no meu cu Agora eu posso falar do teu cu Ou então quando vocês me mandam perguntas nada agradáveis Eu posso dizer Caguei Então se você vier aqui pessoal Certo? Vou colocar o nome Aqui no vídeo Está focando Opa! Wonderwall Vocês vão achar frases muito interessantes Sejam bem enviados para alguns de vocês Me seguem Certo? Ah, não sou obrigada Essa eu vou levar também Que é a minha cara Certo? E quando vocês venham encher muito o saco Eu digo apenas para vocês Então pessoas cheirosas Isso aqui está uma loucura hoje Continua minha maratona Procurando a tinta ideal de cabelo Achei uma Não sei se eu vou utilizar Porque é o roxo Mas vamos ver E como eu te falei Passei naquela lojinha muito legal São 7h07 da noite A Paulista ainda está totalmente lotada Não sei se é devido ao carnaval ou não Mas está uma loucura isso daqui hoje Certo? Então a maratona continua Vou passar em uma loja de cosméticos Para ver se eu acho uma tinta diferenciada Porque você sabe Que o mundo socks é diferenciado E fazendo uma brincadeirinha meio brega É subir aqui nesse exaustor do metrô Todo mundo sobe Eu só não comecei a gravar Todo mundo saiu Acho que ninguém gosta de mim Então pessoal cheirosos Depois de andar pela Paulista De loja em loja Fazer uma peregrinação Eu consegui achar alguns produtos Para dar uma outra retocada No roxo do meu cabelo Certo? E para isso eu vou contar Com a ajuda do meu fiel escudeiro Danilo Fortunato Certo? Ok? Ele vai primeiro Passar o hidratante descolorante Para fazer com que a tinta Que eu vou aplicar depois Segure melhor Fique mais firme Então vamos lá Danilo Mete bala Você que é menor Não faça isso em casa Peça ajuda do papai Ou da mamãe Ok, eu não mexo Meu Deus do meu Você tem que se incentivar As crianças a ser rebeldes Tem que se incentivar As crianças a ser rebeldes? Ok Meus seguidores já são rebeldes Por isso que entraram no meu mundo No mundo socks Tem que falar Que eles fazem escondido Não, não faça escondido não Depois eu vou falar Que Cláudio Socks ensinou Certo Olha lá Depois eu vou ficar Pôr fogo na casa Pôr fogo na casa é legal Pôr fogo na casa é legal O que ele vai falando É o tio Danilo Não sou eu Por isso eu não vou mostrar O nome do produto Porque eu não estou sendo patrocinado aqui Então vamos lá A gente só mostra Que a gente é patrocínio A gente só mostra Que tem patrocínio Isso Querem patrocinar Eu pinto até os pelos do cu Então pessoal cheirosos Eu vou ficar agora Mais ou menos Uns 10, 15 minutos Não mais do que 35 minutos Com esse produto Que é como eu falei É um descolorante Ao mesmo tempo Ele faz uma hidratação no cabelo E depois eu volto Para colocar a tinta roxa Então pessoal cheirosos Agora o cabelo secou Da primeira etapa Vamos para a segunda etapa Onde eu vou aplicar Um pouco mais de tintura Da cor roxa Vamos lá Danilo James Bond Pega o bonde Vai pra onde? Eu não sei Do seu charme Lá de longe Já sacou que tu é gay A rainha demitiu Desistiu do seu serviço Quando ela descobriu Que teu filho era só A viva, a viva James Bond é uma viva Tá tu, tá tu James Bond dá um cu Olá, olá James Bond chupa rola Saci, saci, saci James Bond travesti Então pessoal cheirosos Acabei de cobrir com o roxo Certo? Graças ao meu amigo E auxiliar Danilo Fortunato E agora eu vou esperar Secar Vou dar alguns minutinhos Vou dar a última A última enxágua E estou pronto Belo Recatado E nada do lar Então pessoal cheirosos Hoje um dia após A minha experiência capilar O resultado ficou assim Não sei se dá para vocês verem Certo? Aumentou Assim Acentou um pouquinho A cor roxa Achei legal Dei uma forçada Aí na cor Mas eu não recomendo Que vocês façam isso em casa É muito trabalhoso Dá um certo medo O cabelo quebra um pouquinho Certo? Devido a química É sempre melhor você ir Num profissional Um profissional que você goste Que você confie Então pessoal Este foi o meu vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixem o seu joinha Se inscrevam no canal Compartilhem E me mandem ideias O que vocês gostariam Que o Mundo Softs Falarse ou comentasse Nos próximos vídeos Ok pessoal? Beijo na alma Este é o Mundo Softs Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto